Olá, estamos começando mais um Curta Libras, trazendo a experiência de pessoas surdas no ensino superior. Você sabia que a UFSM tem quase 30 surdos matriculados em diferentes cursos e áreas? Como a Engenharia, Arquitetura, Educação, Veterinária, entre outros? O Curta Libras irá mostrar um pouco da vida acadêmica de cada um deles. Boa tarde, Luana, Lucas e Cláudia. É muito bom estarmos juntos. Vamos conversar um pouquinho sobre como foi a experiência de vocês na universidade. Eu gostaria, Luana, que tu nos relatasse um pouco como tem sido estar sendo aluna da UFSM e como foi o teu processo seletivo, como foi a tua experiência no vestibular? Certo, é um prazer estar aqui. Na verdade, eu sempre sonhei em ingressar na universidade, né? E a prova que eu prestei foi toda em Libras. Primeiro eu fiz o vestibular para artes visuais e tive uma boa pontuação. Foi a primeira graduação que eu cursei e eu senti que a minha vida mudou bastante. Aí eu comecei a estudar, mas eu senti que eu não gostava daquele curso. Não era o que eu queria. Aí eu fiz o vestibular de novo pela segunda vez. Novamente a prova em Libras e consegui ser aprovado no curso de Educação Especial Noturno, o qual eu ainda estou cursando e me sinto muito bem e gosto muito do curso. Lucas, como foi o teu processo seletivo, vestibular e estar hoje frequentando a graduação? Bom, na verdade eu morava no estado de São Paulo e eu vi no YouTube um vídeo informativo sobre o vestibular acessível e a presença de intérprete de Libras aqui e achei muito legal. Aí eu resolvi vir para Santa Maria, prestei vestibular, pude acessar a prova escrita, e a prova em Libras. As questões eram confusas na escrita e eu vi em Libras e ficavam bastante claras. Muito bom mesmo. Aí eu fui aprovado para o curso de Engenharia de Computação. E eu achei muito bacana a acessibilidade, a presença de intérpretes de Libras nas aulas. Em cada disciplina é um intérprete. Lá em São Paulo realmente era diferente. Ou não havia intérprete ou era sempre o mesmo. Não havia esse revezamento. Falta um pouco isso lá. Aqui na Universidade Federal de Santa Maria eu sinto essa facilidade. Então por isso eu resolvi estudar aqui. Ok. E qual curso tu estás frequentando? Engenharia da Computação. Ok. Cláudia, relata para nós sobre como foi o processo de graduação e também a tua inserção no pós-graduação. Então, eu já havia feito vestibular seis vezes e não tinha sido aprovada. Isso porque naquela época não havia o programa de cotas aqui na UFSM. Então no último ano eu resolvi tentar em uma instituição particular. Aí sim eu fui aprovada no vestibular para o curso de Educação Física Bacharelado. Eu cursei durante três anos e depois fui aprovada em outro vestibular para o curso de Letras Libras, que é um curso que estuda especificamente a língua brasileira de sinais. Então eu fiquei um tempo cursando os dois cursos simultaneamente até me formar na Educação Física e continuei estudando no Letras Libras também. No Letras Libras, todos os colegas eram surdos. Havia intérpretes de Libras e todos os tutores também eram fluentes em língua de sinais. Já na Educação Física, não havia nada disso. Não tinha intérprete, então para eu poder aprender, precisava interagir com os colegas, fazer leitura labial, sentava na frente da sala para poder entender o professor e pegar as informações. Então eu tentava prestar muita atenção para adquirir o conhecimento. Já no Letras Libras é mais fácil. Eu consegui interagir mais com os colegas surdos, porque nós tínhamos a mesma língua. Aí quando eu me formei no Letras Libras, eu passei no mestrado. E aí durante dois anos foi muito esforço, muito estudo. Eu concluí o mestrado em Educação na UFSM. E agora então eu sou professora de Libras nessa mesma instituição. Ok, muito obrigada. Vamos continuar uma discussão que eu gostaria muito que vocês nos relatassem sobre a experiência com os colegas, a experiência com os professores no dia a dia em sala de aula. Luana, tem alguma coisa que tu gostaria de contar para a gente sobre essa questão da relação com os colegas? Então, na minha primeira experiência no curso de Artes Visuais, eu tinha colegas que interagiam bastante comigo. E eles tinham muito interesse na língua de sinais. Mas eu fiquei pouco tempo no curso e acabei desistindo. Na Educação Especial, eu interajo com meus colegas. É ótimo. Eu consigo obter as aprendizagens. Eles também aprendem comigo alguns sinais. A gente faz trabalho juntos, apresentamos trabalho juntos também. Mas na verdade, eu não tenho amigos. É difícil estabelecer uma amizade assim com os colegas. Porque eles acessam mais a comunidade ouvinte em razão da língua. Alguns ficam inseguros em conversar comigo, de não entender o que eu estou falando. Então nesse sentido, assim, é um pouco complicado. Eu sei que quando tem festa, eles não me convidam. Porque é difícil. Eu gostaria de estar participando. Eu acho legal. Mas a dificuldade que eu encontro é nesse sentido. Então a gente acaba não tendo tanto contato. A relação se dá mesmo na sala de aula ou na elaboração de trabalhos em grupo. É verdade que as relações das pessoas surdas geralmente estão ficando estritamente relacionadas com o intérprete. Tu confirma isso durante o teu... Sim, é verdade. Eu acabo tendo uma relação bem maior com os intérpretes do que com os colegas ouvintes. Eu converso muito mais com o intérprete. Porque o intérprete está entendendo o que eu estou falando. Já os colegas têm bastante dificuldade. É verdade isso. E você, Lucas? Como tem sido essa relação tanto com o professor também e com os colegas? É. Na verdade, eu sinto uma certa limitação. Porque os colegas não interagem tanto comigo. Embora eu tente me comunicar através da leitura labial e oralização. Antigamente, eu usava a prótese auditiva. Mas quando eu mudei para Santa Maria, eu me senti diferente. O barulho me incomodava e eu fui deixando de usar o aparelho. Então, eu me sinto um pouco limitado. Porque a comunicação com os colegas é bem ruim. Com o professor também é mais complicado. Então, a gente se comunica mais por e-mail ou por mensagem. Pela internet. Por exemplo, o Facebook. Sobre estudo, trabalho, enfim. Mas esse contato presencial, direto, é mais complicado. Porque às vezes o colega está usando a oralização e eu dependo do intérprete para me comunicar. Porque a intérprete acessa a mesma língua que eu e vai fazer a interpretação do que o colega está falando. E assim a gente consegue se comunicar. Mas eu fico dependente do trabalho do intérprete para me comunicar com as pessoas ouvintes. Sendo colegas ou professoras. Sinto essa limitação, sim. Sinto essa limitação, sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri E essa experiência para fora da sala de aula, como a Luana relata, convite para festas, algum programa no final do dia, tu tem vivido alguma experiência dessas com ouvinte ou meramente com pessoas surdas da própria instituição ou com intérprete também? Como tem sido? Então, eles me convidam para participar de festas, comemorações, enfim, mas nessas festas eu não me sinto seguro, porque todos estão usando a língua oral e eu não consigo acessar a informação. Então, eu prefiro me encontrar com os surdos ou com os intérpretes, porque eu me sinto mais seguro também, pois nesses encontros estamos falando a mesma língua. Ok. Vamos abordar um outro tema agora, que se refere especificamente sobre a aprendizagem, o domínio dos conteúdos. Lucas, tu estás cursando um curso que fica dentro das ciências exatas. Lucas, como tem sido para ti fazer essa compreensão, essa absorção dos conteúdos, quando nós sabemos que a tua língua é uma língua diferente e que há um mediador ali nesse processo, que é o intérprete? É, esse tema é muito interessante. Uma problemática comum na disciplina de física é que o enunciado dos problemas são na língua portuguesa, porém é exigido do intérprete uma linguagem matemática específica no momento da tradução. Então, às vezes, no momento da interpretação, tem palavras como, por exemplo, desaceleração. E aí faltam sinais para aquele conceito. Para aquela palavra, então, a gente precisa pesquisar sinais de outros estados que outros surdos já estejam utilizando. E também pedir para o professor explicar de maneira mais específica o conceito daquele termo no contexto. Eu já tive algumas dúvidas e perguntei para o professor o que era período na física e ele me explicou especificamente qual seria o uso nesse contexto e eu entendi. Mas a linguagem da física é muito diferente da língua portuguesa. É como uma terceira língua, como eu costumo dizer. A língua portuguesa, a física e a libras. Então, é uma novidade no curso também, né? E a pesquisa de sinais é importante, mas precisa estar sempre interagindo com outros surdos. Então, eu preciso ter um pouquinho de paciência. Mas a aprendizagem acontece. Eu converso com o professor, tiro minhas dúvidas e fica tudo certo. Eu gostaria de saber, da Cláudia, como tem sido também essa experiência, né? Tu nos relata que é professora hoje no Departamento de Educação Especial, no Centro de Educação. Como tem sido essa experiência de ser funcionária na universidade, estar nesse contexto de ensino, sendo usuária da Libras e fazendo o uso de um intérprete? Exatamente isso que eu gostaria de discutir. A necessidade, como que tu te vê? Nós sabemos que é uma realidade diferenciada para cada pessoa surda. Uns precisam do intérprete por muito tempo, exigem para qualquer atividade, e outros se sentem mais autônomos. Como é a tua experiência nessa relação? É uma boa pergunta, realmente. Como eu posso explicar? A minha disciplina é de Libras, então a questão visual é extremamente importante. A turma sempre senta em semicírculo. São alunos ouvintes, e assim todos podem se ver e me ver também. Eu trabalho conteúdo teórico, e aí eu necessito da presença do intérprete. Eu vou sinalizando e o intérprete vai interpretando para a língua portuguesa oral. Mas quando a aula termina, os alunos querem conversar comigo, tirar alguma dúvida, fazer perguntas, porque os alunos não costumam saber qual é o papel do intérprete. Então eu explico para eles como é que funciona, e quando eles querem fazer alguma pergunta, eles podem levantar a mão para falar diretamente comigo, e não com o intérprete. O intérprete é apenas aquela pessoa que faz a tradução e interpretação do que está sendo falado. Aí quando eu explico, os alunos compreendem, e é muito importante que eles tenham essa relação diretamente comigo. Nas aulas práticas, em que eles estão aprendendo a língua de sinais, o intérprete não é tão necessário, porque eles vão reproduzindo o que eu vou sinalizando. Caso eles tenham alguma dúvida em relação ao sinal, eles levantam a mão, e o intérprete faz a tradução e interpretação naquele momento. É importante que eles tenham essa experiência com uma professora surda. Vamos conversar um pouquinho sobre outras interfaces que vão para além do processo do ensino, mas também sobre as experiências de extensão e as experiências de pesquisa. Eu gostaria de saber, Luana, enquanto acadêmica do curso de educação especial, tu tens feito alguma pesquisa, tem participado de algum projeto de extensão? Então, na verdade, eu já fiz alguns projetos de pesquisa em relação ao professor, ao aluno surdo, ao papel do intérprete, né? Como se dá essa relação? Eu ainda estou pesquisando, porque eu quero entender a realidade da sala de aula. Porque eu sei como é. Mas eu queria pesquisar as experiências das outras pessoas, os surdos e os professores. E aí, quando terminar, eu pretendo compartilhar essa questão do papel do intérprete nesse contexto. Na verdade, eu não participo de projetos, mas eu gostaria de participar da criação de um seminário específico. Por quê? Na tradução e interpretação, na língua portuguesa, a palavra já existe, mas sinais específicos da área das ciências exatas ainda não tem. Muitos sinais específicos ainda não existem, então eu acho muito interessante fazer uma busca, uma pesquisa desses sinais específicos, até para apoiar os intérpretes que estão trabalhando comigo. nas outras disciplinas do curso. Então, eu tenho uma vontade muito grande de fazer um projeto nesse sentido. Cláudia, algum relato sobre a acessibilidade que você esteja vivenciando, que você gostaria de relatar? Bom, na minha experiência anterior, quando eu fiz vestibular, eu fiz seis vezes. Foi muito sofrido. Eu estudava, mas reprovava sempre. E eu não entendia por quê. Não existiam as ações afirmativas, nem intérpretes de Libras. Não havia acessibilidade alguma. Antes de 2002, não tinha nenhuma lei, né? Aí, nesse mesmo ano, em 2002, foi sancionada a lei de Libras. Mas, realmente, antes disso, não havia legislação. Então, em 2002, eu comecei a obter informações, porque eu trabalhava numa escola para surdos. Eu era funcionária concursada há oito anos. E aí, o tempo foi passando, eu iniciei o Letras Libras, e eu fui adquirindo essas informações. E a escola também me ajudou muito. Primeiro, a respeito da questão da legislação e também da acessibilidade, enfim. Aí, quando eu comecei o Letras Libras, todos interagiam e tinham intérpretes, enfim. E no mestrado também eu tive intérpretes de Libras, que eram vinculados ao núcleo de acessibilidade. Mas eu percebo que agora, vendo o relato dos meus colegas, eu concordo com eles. É necessário que aumente o número de intérpretes, porque os surdos estão cada vez mais acessando a universidade. Então, seria importante a criação de cursos de formação de tradutores e intérpretes de Libras. O ProLibras também, que logo vai acontecer, vai ser no mês de setembro, no dia 27 de setembro. E nós esperamos que o número de tradutores e intérpretes de Libras seja ampliado. Isso porque a demanda é realmente muito urgente. Que bom ver surdos em diferentes áreas, e não apenas na educação, como era mais comum antigamente. Para conhecer mais experiências de pessoas surdas, acompanhe o próximo Curta Libras. Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu ao Curta Libras? Gostou? Agora, eu vou ensinar 5 sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? O FSM Intérprete Colega Professor Libras Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma